Uma família arrasada. Os primos Bruno Maicon de Souza da Silva, de 31 anos, e Carolina Vitória Carvalho Angelim, de 29 anos, foram mortos por disparos de arma de fogo no sábado, em uma praça do bairro Campo Vicente, em Nova Hartz. Segundo a polícia, o motivo teria sido um desentendimento sobre o empréstimo de um macaco hidráulico. Nós temos a informação que o motivo desse crime, que choca a nossa comunidade, foi em decorrência de um pneu furado, em que houve uma discordância em relação à possibilidade de trazer um macaco para efetuar a troca desse pneu, e assim por diante. Então, foi um motivo fútil. Infelizmente, ocorreram nossas mortes. Conforme a Brigada Militar, o crime aconteceu por volta das 21 horas, e chocou toda a comunidade de Nova Hartz. O casal de primos estava nesta praça, quando foi abordado por dois homens, e um deles atirou diversas vezes contra Bruno e Caroline. Segundo a polícia civil, no momento do crime, crianças brincavam nesta pracinha. O autor dos disparos seria um homem de 70 anos, que não teve a identidade revelada e que teria fugido do local. Ele foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira, depois de se apresentar na polícia civil do município. O genro dele, que estava junto no momento do crime, havia se apresentado logo após a ação para prestar esclarecimentos. Se fez inúmeras buscas, se conseguiu trazer para a delegacia várias testemunhas, se apurar realmente o que houve, e aí se fez a representação pela prisão preventiva deste autor. E prontamente e bem rápido, a gente conseguiu uma resposta do Poder Judiciário e do Ministério Público, para que então a gente pudesse perfectibilizar essa prisão o mais rápido possível aqui na cidade. As vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas até o hospital de Sapiranga, mas não resistiram aos ferimentos. Duplo homicídio, assim, nessa proporção, esse é o primeiro do ano, né? Nós já tivemos aqui outros crimes em outros anos, mas assim, um duplo homicídio numa praça pública, no momento que estavam presentes várias crianças, né, esse fato causou bastante comoção. E diante disso, então, que a gente procurou a Polícia Civil de Nova Arca, a delegacia, trabalhou incansavelmente aqui, eu e os meus policiais, os meus agentes que trabalhamos juntos aqui, para conseguir dar uma resposta rápida para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto